A CIDADE NO BRASIL Nem é bom sair de casa, agitar, não é melhor dormir Se você tentou e não aconteceu, valeu Infelizmente tudo é exatamente como a gente quer As pessoas sempre têm chance de jogar É tudo e errar, ter o que convém Receber alguém no seu coração É tudo e errar, ter o que convém Infelizmente tudo é exatamente como a gente quer Deixa chover Deixa chover Oh, deixa chover Oh, deixa chover É tudo e errar, ter o que convém Receber alguém no seu coração É tudo e errar, ter o que convém Infelizmente tudo é exatamente como a gente quer Deixa chover Deixa chover Oh, deixa chuva molhar Oh, deixa chover 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 Oh, deixa chover